Música Olá, estamos aqui no Fisle 14 com o Rodrigo Assunção, que é presidente do Dataprev. Rodrigo, como está sendo a participação de vocês aqui no Fisle? Olha, nós temos, como sempre, um grupo de analistas, um grupo de fatores que vêm participar, não só para discutir o nosso trabalho, discutir a nossa presença na comunidade de software livre, mas também para aprender, para tentar entender qual é o debate que está ocorrendo nesses temas, nesse momento. Além disso, esse ano vamos aqui apresentar três palestras, uma sobre o nosso novo sistema de gestão de identidade, outra sobre a gestão de processos em servidores Apache e o terceiro sobre uma discussão muito importante para nós hoje, que é o desenvolvimento móvel, que começa a apontar um novo caminho, uma nova demanda para toda a discussão de serviços de governo. A nossa expectativa aqui é essa, é ver, discutir, participar, interagir, aprender muito e levar um pouco dessa riqueza para o nosso trabalho cotidiano. Como é a ligação do Dataprev com o software livre? A Dataprev tem um trabalho já bastante consolidado, né? Sistemas nossos foram alguns dos primeiros a serem disponibilizados no portal do software. São largamente utilizados pela comunidade, acho que o exemplo mais conhecido é o CACIC, que é já um sistema consagrado de gestão de infraestrutura, mas além disso, e mais significativo, todo o nosso desenvolvimento é feito em Java, todo o nosso desenvolvimento segue, na medida do possível, plataformas abertas. Há um compromisso muito grande da empresa com isso. Claro que a expectativa de discutir apenas software livre já não nos satisfaz mais. Os desafios hoje são maiores e há toda uma discussão sobre o papel de entrega de resultados efetivos para os nossos clientes, obviamente clientes de governo, através da tecnologia da informação. E isso vai além da discussão do software livre. Você acredita também que isso é importante para a democratização da informação? Olha, eu acho que a democratização da informação é um tema um pouco separado. Ela precisa ser trabalhada como uma discussão de acesso às informações, acesso aos dados. Claro que para acessar a liberdade de uso das ferramentas tem um papel muito significativo, mas as plataformas cada vez mais são abertas. A discussão simples de desenho de licenciamento, em muitas medidas, já foi superada. Então, é necessário, novamente, ir um pouco além e discutir a candente questão da democratização da informação, independente, acho, da discussão do software livre. Tchau! E aí 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 O que é isso?